E aí gente, finalmente depois de tanto tempo estamos voltando aqui pra nossa jogatina Demorou mas foi, demorou mas foi Tudo certo aí Jumper? Tudo certo é bom, e aí galera? Muito bom, espero que a gente não tenha ficado assim com teias de aranha Destreinado do jogo, mas quanto mais emoção melhor E tamo aí pro que deve é Tamo escondidinho né, o Jumper decidiu Tava um pouquinho tímido que fazia tempo que a gente não aparecia Mas a gente tá por aí E finalmente a gente vai pro último mundo oficial do jogo O Chaos Core, que é tipo o núcleo do caos E já de cara a gente tem um tipo de cachoeira né Que a gente não consegue subir Mas indo aqui pelo caminho a gente se depara com a primeira fase Conveyor Rogue Clash, que é tipo a batalha de encordas nas esteiras rolantes E vamo lá Jumper, só emoção Triste, foi bom começar Eita nóis, já tamo aqui num lugar que parece uma selva Com corpos e espinhos rolando Ó o Sonic pô, o Sonic mudou de cor e tá no jogo do Donkey Kong Já mais um desses malucões aqui, calma cara Ah, acho que eu devia ter jogado lá Será que ele volta? Deixa eu aproveitar e acabar com a pespa assassina né Boa É, essas cordas aqui na verdade É, por isso que são cordas esteiras Por causa que elas Elas ficam indo pra lá e pra cá Indo automaticamente Eita nóis Os corpos e espinhos Será que tem coisa aqui embaixo do Jumper? Dá uma abaixada aí Ixi, eu acho que eu não tô vendo nada aí Não, não, mas abaixa aí com ela Com ela Acho que nesse jogo não funciona assim É, exato É, tem que ser bem na Bom, se precisar a gente volta depois né Eu espero que não Mas tamo aí porque daí vier Calma cara, sem emoções Calma cara Aqui embaixo acho que eu vi algo hein Ah, eu vi um barril lá Tem, eu vi Realmente tem Ó Primeiro bônus Depois de muito tempo Colocar 30 estrelas Cadê o nicho? Acho que tava lá em cima escondido Ficou com mais emoção do que a gente imaginava Mas tá bem né Tá tudo bem Oi Vespa, obrigado Ui Calma Saxofone só na alegria aqui Opa, como que eu desço pra... Ah, pronto Ui Nossa Ah, eu nem sabia que era pro outro lado essa outra Vamos ver o que dá pra gente fazer com esse barril aí né Talvez jogar naquele passarinho mutante Acho que tem que jogar pra cima né Boa jumper Olha, já tô na letra N Double Ah, droga Mas tudo bem A gente pegou o jeito Acho né Agora tem que tomar cuidado aqui Ui Nossa, quase que eu caio na verdade Mas tudo bem Letra O Será que dá pra jogar? Não, muito longe Ah, que isso velho Meu Deus do céu Foi só abrir a boca né Ah, tem coisa aqui hein Pra esquerda talvez? Não, parece que não mesmo Amigas do jumper voltaram? Você tá de brincadeira Nossa Eu não tinha visto aquilo Você tinha visto ou foi tipo É, é que eu vi uma banana ali Aí eu só pulei de novo pra ver se tinha mais banana E aí Nossa, eu achava que era outra coisa Verde Boa jumper Continua assim Isso pode deixar a gente tonto Boa Boa Ah, foi bom É Droga Aí era pra ter ido mesmo Mas tudo bem A gente já pegou um bônus a cada morte Acho que a essa altura do jogo já tá assim de bom tamanho É É É É É Isso aqui é... Vamos tentar Nossa Porque é pulo e volta É Não, tudo bem Mas quase que eu entro lá de novo Beleza, vamos jantar aqui Boa Meu Deus, eu senti Primeiro eu deixei o jumper surdo Segundo eu senti minha vida passando Pro além E essa parte? Ah, eu não Eu não imaginava que teria Essa vespa aí A mais, né Bom, tá quase Tá quase, sim Ah, vamos lá, né Ah, vamos lá, né Então ele vai passar Boa Calma, calma Calma Alguém em cima, nice Ai meu Deus Boa Boa, boa Taca na direita ali Pra cima Isso E pula na corda Boa Meu Deus, Jump, meu coração tá saindo pela boca já A alma tá acabando Ah, eu nem perdi Acabou Boa Nice, boa, irmão É nóis Velho Velho Esse final aqui Foi Foi Quando Deus nos acuda mesmo Baffle's Card Room Que é a sala do código do Baffle Que deve ser o último dos irmãos lá Ei, olha aí Kid Como vai Meu nome é Baffle O mestre do código Eu tenho um problema no momento Eu não consigo Crackear um código Que eu estive trabalhando Talvez você devesse Refletir nisso Tá Tá bom Matei Matou, é Nossa É Que código é? Tem código, por acaso? Código Konami Esse código está Esse está Está deixando Esquisito Talvez eu devia se olhar de outro jeito É, claro É, enfim Tá Creepy Caverns Que é tipo as cavernas assustadoras Tenebrosas Sei lá A terceira e última fase das cavernas Pelo visto O Maron Brothers voltaram Não dá pra rolar nele, né? Não lembro É, não dá mesmo Mano, que raiz é isso? Eu tô tendo Posso entrar? É, entra Ah, acho que são barris que aparecem e desaparecem Eu acho que A situação vai ficar mais complicada depois É, começar por agora, né? Nossa... Não é melhor você tentar só rolar, cara? Porque se... Aí eu acho que é meio curto o espaço pra... Eu ia te tacar do outro lado Mas... Mas... Isso Beleza Nossa, até isso acontece Boa Boa Tchau Ah, não ia mudar nada Meu Deus como é que eu te solto agora É, me jogar neles acho que não dá certo Eu posso jogar neles, não é isso Tchau Nossa, você deu um grito que fez um eco agora Eu vi Roubei um É E aí eu vou pra uma direção diferente Vou pra direita, hein? É, pode ir, eu acho que a unha aqui dá certo Ah, não Eu não vou ir pra esquerda, mas... Você quer que eu veja se tem coisa lá? Você quer que eu veja se tem coisa lá? Deixa eu dar uma olhada rapidinho Ah, tem nada É Vou amar o omba, calma Vamos ver se tem coisa aí pra esquerda primeiro Tem um marombrother Outro marombrother Ah, é... Vamo ver primeiro então No barril Que aí acho que não dá mais pra voltar Anonymous? Quem raiz é Anonymous já Você viu a mensagem aí? Não Ah, então acho que é relevante Deve ser só um Um penetra Tinha a letra O, viu? É isso aí Aí eu acho que tem que pular É, porque vai levar a gente pra cima Quando tiver virado pra cima, é claro Direita Esquerda Meio Boa Ah, tem coisa pro outro lado hein Com certeza Mas... Ah não Nossa Como é que eu vou lá? Quase que eu vou Quase que eu vou Acho que eu tenho que fazer o meu rolamento, talvez? É... Isso, isso Como é que... É... Eu posso fazer também, se você quiser Deixa eu só Acho que precisa ser com o meu, porque o seu entrou no barril assim Será? Vamo ver Opa, tá certo! Ei! Posso ir no bônus? Claro Eu não sabia que você tinha esse... Esse pulo também Tem Eu quero entrar 50 estrelas Ah, então pra lá pode Nossa, é a cara da... A cara da morte Acho que até que não tá difícil não Boa É, só esperar vir pra cima Oh droga Não sabia que era Oh droga, agora ficou mal Uma coisa ruim Sem pressa, sempre essa Boa 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 Isso ae Nunca duvidei Nunca duvidei Continua? Pode continuar Ah, aqui é uma boa pra mim mesmo Vai Nossa, eu achava que era mais um brother Ainda bem que não era Ué, não tinha um outro buraco ali? Outro buraco? O que que tinha antes ali? Acho que nada Tão vendo coisa então É isso aí? É isso aí? Na bacia das launze, vamo que bama Ah lá tem um reboço Será que eu olho a primeira direita? Porque lá parece irreversível né? Uma seta pra cima Ixi Ixi Agora É, só falta voltar A gente dá uma olhadinha É, acho que é lá mesmo Vamo lá mesmo Ele deve cair Ele deve cair É, deve ser um bônus ali? Porque aí cai do bônus aqui na direita É, provavelmente Ah, é a ranha? Ah, eu queria deixar pra você Essa sai dela Como assim? Sai dela Como que sai dela? Sai dela É desse jeito mesmo É Boa Ai como é bom trapacear né? Tá, na verdade agora acho que não é uma boa ideia Ai Ai desculpa Jumper Desculpa, eu 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 O que? Ela tá viva ainda Tá viva Ó, roubadaça então Roubadaça Isso aí, fica quietinho Eita, matei agora um brother A gente pega esse N primeiro? Vamo né? Vai E aqui a gente vai no bônus eu acho né? Não vai pra nenhum lugar Exatamente né? A gente tem que curvar aqui Nossa senhora Vou ficar até amanhã nisso Uff Uff Ah, obrigado Ah O lado bom é que a gente não morre, a gente se diverte né? Ou nem tanto, depende do ponto de vista Que... A gente tem que curvar aqui Um... Isso Boa Acho que a moeda Tentativas infinitas 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 Ui Hum? Ai... Ai esse 3D, esse pseudo 3D do jogo tá me matando, cara Quase que eu faço a mesma coisa Melhor ir por baixo aí, né? É, é o que eu fiz Ah, ah, entendi o que você quis dizer É, fazer um... entortar pra baixo e tal Uhum, pra escapar bem do barril branco Saquei Mas bom, já foi, já E aqui acaba a rama Um tiro, já Bem demais Bem demais E aí Pode tentar acertar ela, eu acho É, não adianta O que é que eu tento aí pra passar? O giro? Ah, tudo bem Acerte Isso Bem-vindo a... A Marombalandia Tem vida fácil pros... Bullings, né? Os... Bullies Os bullies Ué, a gente voltou a fase? É, parece, né? Mas agora só de soltar pra cima, né? Mas agora só de soltar pra cima, né? Uff, quase, hein? Tinha um padrão Mas na verdade não É, esses padrões enganam Que raio de... Ah, deve ser o carinha lá, né? É, com certeza Acho que tem que pegar... Jogar pra cima Mas sem... 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 É, o carma Ah tá Ah, droga, foi rápido demais Mas ele tá aí Ótimo E vai voltar o barril, óbvio Aí O que é outro? Só do bem, acho que a gente tá no fim da fase Pera aí Isso É, mas isso não vai dar muito certo não, acho Dá pra passar por baixo com o barril? Ah, já sei Eu já sei o que a gente tem que fazer A gente tem que usar o barril pra ir mais rápido Tá, agora foi... Eu demorei um pouquinho demais Ah, tá tentando falar... Ah, tá, eu entendi. Daqui você tá falando, né? É isso? Não, eu falei que não dá pra passar com ele na cabeça por... Ah. Nossa, pode ser. Que isso? Eita, eu pulei em cima do barril. Bom, deu certo, ouvindo as contas. Nossa, eu tenho que passar no meio das vespas aqui. Ai... Meu Deus. Ai, ai. A gente cada vez, tá tranquilo. Velho, se fosse um milésimo depois a gente teria passado esse negócio, não acredito. Agora eu tô com raiva de mim mesmo, cara. Relaxa, já pegou tudo, já só falta terminar. É, vamo fazer uma mini speedrun aí. Vamo lá, vai. Vamo lá, vai. É bem devagar, acho que pode ser só. É, boa. O que que tem aí embaixo? É, aqui embaixo deve ter a última letra, né? Vai ativar um buraco aqui embaixo. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Olha lá, cheio. Ufa. Muito bem, duas fases concluídas. Bem demais. Bem demais. A gente tá no laguinho. Claro que deve ser poluído, né? E o código. Será que o código é aqui? Passar no meio das pedras. Vamo ver se é um oito, que é o código. Eita nóis! Meu Deus do céu. Eu achava que ele estava fazendo de brincadeira, mas não, tem um código aí mesmo. Esse que é o código do Bethel. Como assim, mano? Eu sei qual que é a resposta pro meu problema, mas eu não sei dizer. É, é isso mesmo. Nossa, deve ser uma daquelas caviarlinhas. Meu Deus. Deixa eu ver o que que tem aí. Deve ser aqueles... É... É tipo... Pilhas no esboço. Eu tava fazendo na zoeira, porque eu não imaginei que isso aí era um código mesmo. Meu Deus do céu. Não, o jumper é paranormal, velho. Isso daí, né? Desenho é brincadeira, não. Meu Deus do céu. Será que se você voltar lá e falar alguma coisa? Agora? Então, eu imagino que ele vá falar do código eventualmente, mas... Se isso for o código, meu amor. Esse código tá me deixando... Ah, é a mesma coisa que ele falou da outra vez. Ele tá olhando do jeito errado. Meu Deus. Que isso, eu vou lá. Perplexo. O mestre dos enigmas. Ah, tem uma... Tá pra ir lá embaixo? Não. Bom, Lighting Lookout é tipo lugar onde se avista tempestades. Onde se... Se prevê tempestades. Eu tinha avisado que eu tinha matado, né? Mesmo não sabendo o quê. Meu Deus. Eita, eita, eita. Ah, beleza. Agora complicou. Nossa Senhora. Obrigado, Vespas. Ai, meu Deus. A gente tem que ficar correndo que nem um maluco nessa fase. Então, parece bem aleatório. Aqui tem coisa ou... Ou será que a gente... Acho que tem coisa sim. É, a gente pode tentar, já que eu já morri mesmo. É, beleza. Só volta a ser uma piranha. Eu acho que você toma raio e mora. É. Mora retrologo. Tá, então o jeito é não ficar... Não cair na... Nos... Nos confins das águas. Tchau, todo mundo. Eita, nois. O raio quebrou seu barril. Eu acho que posso usar os bichos como proteção, talvez. Ah, nossa, mano. É. Aí tem que ser bem rápido, pelo visto. Ou foi azar só. Aí vamos, gente. Com certeza vai ter bônus em uma dessas águas aí. Da onde sai esse raio? Eu nem vi raio, na verdade. A gente tá com zero vida? Tá com duas. Ah tá, beleza. Só pra... Quer começar? Tá. Pode ser. Ah, que é isso? Nossa, mano. É muito roubado, né? Eu acho que a gente tem que ficar embaixo deles, talvez. Pode ser. Pode ser que tenha que esperar o raio e ir, mas... É uma vida, mano. É, se chegar a zero a gente vai ter que fazer um ferming aí. Aqui não é um lugar bom de ficar. Embaixo talvez eu tome raio. Oh, que que... Ai. Boa. Aqui. Parece meio aleatório, na verdade. Pois é. Ai meu Deus. Oh, foi mal. Tá certo. É... O que que eu faço antes? Fica embaixo dele pra... Isso. Agora tenta jogar no outro. Boa. Um que vamo. Ai. Não. Já era a chance. Me... Me exaltei. Droga. Mas ainda fiquei olhando. É, vamo fazer um ferming aí de vidas então. Porque se... A gente não salva... Ou a gente salva o jogo. Vamo salvar o jogo numa... 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 Num lugar da vovó aqui. E aí se... Voltava... Não volta com zero? Sempre? Não. Não volta. Aliás, acho que já tá salvando, né? Ah, mas tudo bem. A gente vai cortar se precisar dessas partes. Ah, tem coisa. Ah, tem banana ali atrás. É, tem uma banana assim. Game over. Que triste. Pô, o seu cabelo parece um porco espinho, Jumper. Pois é. Poxa. Fiquei triste. E aí... Eles nunca mais veram a luz do dia. Fim. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ah, obrigado. Isso eu não fazia a menor ideia que existia. Eu tava tão preocupado em... Ai, ai. Ah, parabéns. Cabeçada na... 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 Na joaninha. Onde que eu volto? É... É... É aí mesmo. Bônus fácil. Como é que eu pego a joaninha do meio ali? É só pular, eu acho. É só pular que você consegue. É... Isso. Ah, pode ser. Ah, vamos já peri nóis. Bem demais. E assim em diâmetro morreu a eletricidade. Por isso, essa fase é um aviso, crianças. Não brinquem com a eletricidade. A chuva não sai de casa. Procurem vespas para se abrir. Ah, mas olha que roubada isso. Ah, eu acho que ela vai atrás da joaninha, talvez. Ah, nossa, fez curva. Donkey Kong, o jogo que os raios fazem curva. É, Avatar. É. Tem um dobrador de raios aí. Mano, eu não programaram essa merda direito aí. Ou então... É... Sei lá. Bom, aqui a gente já pegou, né? Então não precisa pegar a merda. Olha isso, né? Eu fiz o que dava, cara. Vamos ver se a gente consegue pelo menos a moeda DK agora. Ah, parabéns. Ainda morre depois. Não, aí é o jogo sendo troll, né? Aí é o jogo sendo sádico já. Vamos com calma tentar entender esse negócio, velho. Acho que a gente tem que entender, senão não vai passar nada. Eu acho que a gente tem que aproveitar... É... Ó, entra num dos buracos. Vê se toma raio embaixo. É, porque o raio sempre pega o lugar mais... Eu nunca me diverti tanto com uma fase, velho. Eu tô rindo de nervoso. Tô quase chorando de rir aqui, cara. Meu Deus. A gente cria esperança, a fase vai lá e pisa em cima da gente. Você falou, ah é, tem que fazer isso mesmo. Ai, ai. Aí, olha isso. O que que eu posso fazer, né? Tipo... Ah! Mano, não sei. Eu não sei mesmo. Vamos tentar ir com calma, vai. Nem ficar parado muito. Todo lugar que puder parar, eu vou parar. Aqui não é o lugar que pode parar, tá? Continua indo. Tá. E aí, eu faço o quê? Onde você tá indo, tipo? É... É pra parar, tipo, embaixo dos bichos. Porque aí você... Tá se matando? Não, foi... Ó. Ah, tá. Aqui, ó. O raio, ele... Tem esse mini raio, e aí depois o raio. Pronto. É isso. A gente vai ter que decorar a fase inteira, pô. Não, eu digo... Quando ele vai dar o raio... Ele tem o mini raio primeiro. Então... Ah, aquele mini raio que aparece lá atrás. Não, não. É tipo, antes de dar o raio grande, ele dá o pequeno. É, que tipo... Ah, agora que eu vi. Nossa. Cara, como é que a gente não tinha visto isso até agora? É, eu tô vendo claramente agora. Nossa. Ah, obrigado. Dois tentativas. Será que Zayfone... Não, 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 não. Vi que ia dar em mim. Mas bom, agora acho que fica bem mais tranquilo, né? Acabou o episódio 26. Mas eu acho incrível como... É... Que bom que tinha uma lógica, né? E aí... Mas você foi... Foi certeiro, assim. Eu não tinha percebido essa lógica, sinceramente. Não, demorei pra caramba, assim. Mas tinha que ter, porque senão ia ser só... Aleatório e várias vezes até... Nossa. Põe o timestamp lá, depois de... Descobrindo a lógica. Quarenta minutos. Nossa. Cuidado. Nossa. É, eu tô... Estou vendo claramente agora. Obrigado. O que foi? O que foi? É, então. Por exemplo, essa aí que a gente... Teria morrido de novo. É. Nossa, era só pular aqui. A gente tava... Se matando, né? Hã? Nossa, mano. O raio pegou no bagulho e deletou. Deletou, mano. A gente começa de novo. Ah, bem que ele podia deletar esse babaca aqui. Mas acho que o cabacete dele é a prova de raios. Que tristeza. Não, vai. Põe na mão. Depois é só pegar e... É verdade. Sair da fase. Ui. Nossa. Agora publicou. Boa. Boa. Nossa. Encarou o raio. Falou, não tenho medo. Põe, droga. Não. Não. Ixi, olha o bônus, né? Tô. Tô. Ah, obrigado, raio. Agora com calma. Obrigado. O Emun. Só mais duas moedas dessas. Não. Acho que tem mais, mas enfim. Nossa. Nossa. Oi. Ah, que mentira. Morreu. Nossa que Deus. Oi. O Emun não tem medo de raios. O Emun é a prova daga. É um para-raios. Aí é o bônus. Abre... Nossa. Eu achei que tinha me... Pula aí que... Isso. Ufa. Bom. Vamo lá. Ufa mesmo. Agora o finzinho da fase. Não. Tem pressa. Boa. Ufa mesmo. Agora o finzinho da fase. Não. É. E a letra G lá. Nossa. Mua. Por que eu fui fazer isso de novo velho? Soltar o porra do barril velho. É. O barril é lento demais para soltar. Tanto. Comparando o barril. É. Pensa ae. Não. Ela já joga o peru. Não. Isso. Agora. Isso. Isso. Nós vamos passar por hoje. Agora eu acho. Tem que serupido. Sua. Tanto. Ai. Isso. Não. Eu vi o barril que só atrapalhou, né? Tá. É só acabar a fase. Calma. Meu Deus do céu. Só mata a Vespa. Só mata a Vespa de novo. Calma, Jumper. Sai barril, sai barril! Sai barril! Ah não, mano. Ele deu três vezes. Ah não, mano. Ai, desculpa. É aquele riso nervoso, sabe? Nossa, mano. Eu larguei o barril, ele pegou o barril. O barril não parava de aparecer, pô. Ah não. Vamos lá, speedrun, vai. O barril não parava de aparecer. Tá. Não, 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 não. Eu não sei. Então, vamos lá. Vamos lá, mano. Não precisa se preocupar com a letra Nossa, esse raio é roubado Aqui é sua, jumper Meu Deus Fica aí embaixo, joga o barril Sim, vai nesse barril, cara Era só ter se livrado, pô, esse barril não ia servir pra nada mais É porque no momento que eu jogasse o barril ia cair um raio na minha cabeça É, eu sei, por isso que eu falei pra você jogar lá quando você tá embaixo das vespa Pô, deixa eu começar a fase agora Na verdade, eu tinha começado Ah, que isso E aí Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, eu nem tô vendo mais o que tá acontecendo aqui. Vai lá, Jumper. Ah não, você me deixou com o final. É lógico, melhor do que... Que bom que eu consegui aguentar tudo até agora. Não adianta. 5 metros. Isso é... Exato, é o... Ah, obrigado. Mano, essa parte... Ah, eu sabia. Essa parte desestabiliza qualquer um. Meu Deus. É... Parece que você tá tentando fazer malabares com três bolinhas. Alguém fica atacando a quarta bolinha pra você. Meu Deus, sai. Se eu tomar um raio com esse barril, será que sobreviva? Ah, não acho que não porque não tá em cima da sua cabeça. Deixa eu jogar ele fora. Ah, não acho que não tem um raio com esse barril, será que não tem um raio com esse barril, será que não tem um raio com esse barril? Ah, não acho que não tem um raio com esse barril. Muito bem. Eu fico desesperado nesses barris ai, mas eles não afundam, eu esqueço disso. Nossa, caiu FPS. Muito bem o Jumper. Melhor parte do jogo todo. Eu não acredito, eu não acredito. Toma. O cara fez a fase inteira sozinho, velho. Vamos. Nossa. Dessa vez o cara simplesmente arrebentou a boca do balão. É a redenção. A redenção, cara. Caramba. Meu Deus. Quando eu vi a última parte ali eu já fiquei tranquilo, né? Porque eu poderia morrer e você ia só ter que usar o frame de invisibilidade pra... É. Ainda bem que era o final mesmo. Ai. Mas com certeza se não tivesse você ali pra, tipo, backup eu ia fazer um jeito de entregar ali no último. Eu sei. Essa fase é muito psicológico também. Mas, bom. Graças a Deus. Vamos continuar. Coindos Clumber. Olha, isso daqui é tão difícil de traduzir, mas é algo tipo trator de moedas com... Eu não sei o que é Clumber. Então, vamos ver realmente sobre o que isso se trata. Mais uma fase de templinho aqui. Que isso, velho. Agora eles tão... Tão brincando de trator. É a versão rosa dele brincando de trator? É, acho mestre. Nossa, o cara te empurra pro buraco. É, me empurra pro buraco. É. O jeito é deixar eles ir pro buraco, né? Tá fazendo até musiquinha. Ah, um deles morreu lá. Descansa em paz. O macaco morreu. Descansa em paz. Boa. Tenta você agora. Será que você consegue dar uma rolada louca neles? Seria legal se ele travasse a gente no começo da tela. Ah, não. Não, já... Tá bom. Tem que aceitar ser empurrado quando for embora. É um Jesus. Deus do céu. Deus do céu. Tá bom. Essa fase será mais fácil. Temos fé. Olha. Aqui ele não tem o que fazer. Aqui ele vira... Tudo bem. Ou não. Tudo bem. É. Aqui tem coisa, será? Não, né? Tá bom que eu vou pegar aquela moeda lá. Mais uma para a coleção de 99. É, mais uma. Ah, saquei. Eu tô ouvindo alguma coisa. Ah, é claro. Que que foi isso, velho? Nossa, você tomou um tiro claro ali. Ai. Que queim no nosso amigo ai. Que queim no nosso amigo ai. Tá bom. Acho que essa parte tá ruim. É. É. Parece que é mesmo. Tem coisa aqui. Opa! Bem que eu achei que tinha visto algo. Cadê tá? Trinta estrelas. Ah, agora vai. Tem um escondido aqui que eu sei. Bônus. Só mais cinco no jogo todo, falta. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Ah, eu tinha que deixar ele, né? Eu acho. Talvez. É, talvez. Verda, eu llega eles. Era aqui que a gente precisava do... Das mitretas? Acho que era. Tá, mesmo. Muita mutreta mesmo. É aqui, né? Vamos lá, cara, colabora. Isso, obrigado. Boa! Aqui tem coisa. Tem coisa lá em cima, acho que não. Nem tô com vontade de procurar sinceramente. Ah, aqui eu tenho o meu amigo de Jumper por aí. É, tem sim. Tem um O que ficou faltando. Vamos voltar lá para trás então. O que que dá. Nossa. Mas eu não te quero. Fazia tempo que não acontecia isso. A gente perdeu uma letra, né? Nossa, mas pera aí. Será que é aqui? Joga aí nesse... Não, aí não tem nada. Quanto que a gente já voltou, né? É, oi. Acho que é pra frente isso. É pra frente mesmo. Tá vendo algo? Pior que não. Não parece ser aí em cima. Ah, mas aqui já é o N, não é? Se eu não me engano. Lá já é o bônus. Nossa, cara. Onde que foi que aparece essa moeda? Essa letra. Bom, o buraco que não era pelo menos, né? Vamos ficar atentos então. E vendo o que que dá. Pra aí talvez, ó. Aqui, ó. Dá pra ver, ó. Ah, ótimo. Dá pra ver o pixel lá dela girando. Exatamente. Já está, gente. Bom. Tchau. Bom, bom, bom. Nos leva até o N e até o segundo bônus. Nossa, o que que eu tô fazendo, velho? Esse cara é... Me dão os aguda. Nossa, eu esqueci totalmente do cara da esquerda Eu falei, ué, como é que passa essa parte? É Nossa Olha, eu não sei nem o que falar a respeito disso, sinceramente Joguei o Jumper Ixi, agora Acho que aqui você tem que me jogar, né Jumper? Boa Você tá aí, Jumper? Não tô te ouvindo Ué Jumper? Jumper? Boa Mas você viu que o bônus ali é absurdo, né? É Eu já tô vendo que vai ser bem roubado, né? Aparentemente É, não sei se a gente volta ou a gente segue Deixa comigo que eu volto mais facilmente pra lá Então, não tô conseguindo trocar pra você Então, pula aí Ah, é verdade Pula e troca rapidão Sem certeza disso Absoluta Posso ir e tentar achar um lugar safe ali pra frente Se tiver, né? Mas eu não sei o que tem pra frente Se tiver, né? Beleza Tá bom Ah Então, né? Tem esse pequeno problema Ah, é Boa Acho que é melhor você tentar pegar o bônus, né? Não sei se dá altura aí Tem como você trocar pra mim dentro do bônus? Pode ser, né? É, então isso daria pra usar aquele rubalhão lá, mas... Beleza Boa Obrigado Tá ajudando aqui o negócio Nossa, veio três seguidas agora Pô, ajudou bem esse bônus, né? Ajudou Olha, 17 segundos faltando Assim gostamos Assim gostamos de bônus Ah, cuidado Esqueci completamente desse cara Vamos descobrir agora Nossa, tomando... Será que tem que mudar depois pra... Logo, muito mais difícil Pronto pra rio, né? Talvez É Bem todos nessa fase podiam ser que nem vocês, né? Ficar quietinho aqui Sem se mexer Bom, vamos tentar, vai Aí vai ter algum lugar aqui, eu acho, pra... Mexer Legal Completou Tá, cadê o lugar pra... Pera, não tem um lugar pra... Pra trocar o barril aqui, não Tem que ter Aí, tá Aí, a esquerda Isso Puta, tem que voltar lá Vamos fazer o seguinte Ir numa tacada só Fazer desligou na nossa Nossa, quase que eu vou agora, né? Vai, vamos lá Ai, vai que é tua, Jumper Boa, Jumper Isso Nossa Já pegamos todas as Gs Já pegamos a Donkey Kong Só acabar a fase Aí vai ter um cara aí na direita Tem que pular e pular em cima dele rápido, né? E mais um E mais um Ufa Ufa A gente já viu a bandeira aqui dar um alívio Nossa, ultimamente Tá dando um alívio que... Que só vendo, cara Deu pra sentir o alívio conjunto aqui É, realmente Vamos só ver o que tem nessa barraquinha Se ele fala algo novo Claro Nada É, não preciso disso Vamos só salvar aqui E... Pera, não é a última? Ah Bom, é Cara, se for mais uma dessas fases de... Como se diz de... De cano Eu vou ter um ataque do coração Mas é uma fase de cano, entendeu? Vai ser uma fase de cano Tranquila Ai, ai É algo tipo canos venenosos, né? Ou coisa assim Velho, a gente tá no... Que razo é isso? Eu não consigo voltar pra trás? Ah, não Você tá de brincadeira É que você não percebeu Porque você não tá jogando Mas... Direita é esquerda E esquerda é direita Agora Ah, não Ah, sim E cima é baixo? Não Infelizmente Mas tipo Já confunde pra caramba E quando você sai É... Ah, não Nossa, é sério? Quando você sai fora d'água É... Volta normal Volta normal Ah, tá Ah, o jogo não queria complicar mais nada, não Não Não, imagina Nossa, deve confundir a mente aí Exatamente Bom, ainda bem que a gente não morre envenenado aqui Melhor não falar nada Aqui em cima tem coisa, hein Ou não tem nada, será? Vejo? Hum, você pode ver, tá tranquilo até Nossa, eu vim aqui por bananas Que isso, ainda fez a saída, mas difícil Oh, yes Aqui tem coisa, eu acho, hein Aqui parece mais complicado Sabia Ufa Chega o primeiro bônus Boa Dash the Vetties Dash the Vetties Engarde Ah, por favor, Engarde Volta depois pra gente, tá? Oi Coisa chata Acho que vai tudo numa altura Ah, não Ah, é o único jeito, né? Hum, nem um condenado Ainda bem que a moeda tava indo, afinal dos contos Ah, voltamos agora Agora nós somos o Engarde Ah, isso é bom Vou fazendo só isso também Ah, aqui em cima onde a gente tava, né? Só pra... Ah, sim, sim, sim Que sério, não tem nada Versa de brincadeira, né? Não pode ser Meu Deus Cor... Cor... Letra O, hein É pro outro lado primeiro, eu acho Ah, deixa eu adivinhar Esse é mais um labirinto bobo Que a gente tem que descobrir Qual lado que é útil Ai, droga, é com você agora, jumper Opa Ah, meu Deus Ah, meu Deus Então, tem isso Será que você tinha pegado o G? Meu Deus, é muito confuso isso Boa Mano, se fosse pra baixo e pra cima, mas é só meio invertido, mano É Nossa Meu Deus Minha cabeça está bugando Isso Eita, quase Ixi Agora tem que esperar eles irem pra cima E passar Sumiu Eu vou esperar mais um Porque eu tava com o dedo no outro Na outra direção Tá Tá, boa Ai, meu Deus Quase Ah Eu acho aqui. Nossa. Eu duvidei. Eu duvidei. Isso. Meu Deus, tô indo muito na paz de Deus, velho. Melhor ir pelo caminhozinho ainda. Sem vir nenhum peixe doido. Deixei por baixo de novo. Carrego as forças. Ui. Mas foi. Não. Ah, que roubado. Não esperava com um negócio desse. Mas tudo bem. Pelo menos a gente já tem uma ideia. Já fizemos um bônus. Já tem uma ideia boa de como... Ah, mas eu acho que eu vou refazer o bônus porque o Engarde ajuda, né? Nossa, ajuda muito, né? Eu morri que tem o negócio descendo na esquerda. É verdade. Ui, 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 ui. Ué. A grande peixinha não tão rápido. Hmm, interessante. Ah, é. Mas aqui pro lado tem coisa, hein? Mas aqui pro lado tem coisa, hein? Pra onde estamos indo? Tá com o quarto do seu bônus aí. É, tá com o quarto do seu bônus mesmo. Olha só o negócio. Uff. Ai, boa. Boa, boa. Que bom que... Estamos inteiros ainda. Ai, coleta 30 estrelas. Nossa, hein? Nossa, hein? Bônus for kids. Tô bem, né? Depois do PR. Olha lá. Uff. Gons in Core. Esse carinha aqui tá quase de graça, né? Ô caramba, eu tô... Tô assustado até... Como é que tá de graça? Ah, então. Não sei. É... Ele jumper, beleza? Tenta pular, fica em cima dele, pula e arremessa na parede da direita. Nossa, ninja! É... Matemáticas! Deu um triângulo ali. É... Nossa, até que foi tranquila a fase, né? Comparado ao inferno que a gente passou antes. Aqui é a emoção de não querer acabar a fase, entendeu? Não entendi. Pô, vamo ver como é que esse chefe fala. Já vamo pro chefe ou salva? Não, salva. Vou te salvar. É... É contigo, então. Finalmente chegamos lá no chefe do jogo, senhoras e senhores. Pra quem duvidou da gente, no Tuft, tamo aqui. Vamos enfrentar o barão de não sei das quantas lá. Castelo... Castel Kaos, ou Castelo Kaos. Eita, não. Esse laboratório é maluco. Olha o nosso amigo aí de novo. Kling Kling Kongs de volta. Kaos será vitorioso. O que ele mais falou? Não deu pra ler. Meu Deus. A gente tem que jogar em cima dele, né? Boa. Eita, nossa. Que... Não sei o que tem que fazer. Mísseis. Acho que era melhor eu ter passado pro outro lado. Exato. Porque eu não olhei. É. Mas já tinha sumido o fogo. Vou deixar seio um pouquinho. Tá, a gente faz duas de cada então. Boa. Boa. Não sei se já dá pra passar o... Ah, acho que já não É, ele vai voltar lá pro meio, mais ou menos, e fazer isso É, então eu não vi o fogo sumindo ali Como é que some agora, né? Boa Opa Ah, agora que eu vi aqui o... Ah Ele ainda tava no ataque dele, né? Exatamente Só, peraí, isso pode ir Agora sou eu de novo, né? Ah, tem que atacar essa parada Exatamente Ah, alguém vai levar lá pra cima, nosso amiguinho? Haha, chegou o cientista babu Eita nós Oh não, o que vocês fizeram? Minha esposa vai me matar É, eu preciso de... Ah, sei lá, não devia ter Então, você simplesmente deixou eles de lado Como se ele fosse um... Um... Uma pilha de latas pequenas... Vazias Mas eu pensei Mas eu pensei Que era isso O quê? Como se atrevem? Causa Era meu... Meu bilhete pra dominação mundial Minha passagem, né? E se eu conseguisse? Se não seria por suas... Se não fosse por suas crianças intrometidas? Acho que hoje não é seu dia, não é? Bom, vocês podem ter tostado meu robô Mas eu sou o... O... O Master Chef Aqui E eu acho que agora É a hora do ganso ser... Cozido Assado, sei lá Que raio esse cara vai fazer? Não dá pra passar por baixo dele É, dá, né? Ah, dá Mas ué, você passou Você abaixou na hora É verdade Acho que tem... Ah É verdade Será que tem que pular em cima dele? Então, tem uns negócios ali em cima Ah, entendi Tem que fazer isso Vou dar uma prendida só Quer dizer Putz, só tem uma chance É, do outro lado tem outra Acho que é só jogar na cara dele Não precisa, tipo, ser tão alto assim Então, tem que fazer isso Então, tem que fazer isso Então, tem que fazer isso O que é isso? E na próxima eu tenho que fazer um pouquinho diferente Aqui eu vou ficar por baixo E só Ah, não deu muito certo Tem que ser um pouquinho mais rápido que isso Isso Boa Opa A gente tem que apertar o da esquerda ali que tá mais pra cima Ah, obrigado Saiu um barril ali Ai, só acho que você não voltou, cara Achei que já fosse morrer, mas ainda bem que não Quer que eu continue? Não, não Pode morrer aí se quiser Deixa eu fazer mais o mantão porque é a última vida mesmo Eu vou pegar água Não morra Quero ver os créditos Isso vai ser difícil, mas tudo bem Olha só O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.